O último Salmo finaliza o livro e a sessão de Aleluia. Ele expressa a grande aleluia de encerramento à doxologia do Saltério. Dessa forma, Salmos termina com um convite para que todo ser que respira se junte ao grande hino de louvor a Deus, o Santo Criador. O louvor marca o livro de Salmos de maneira profunda e que pode ser notado no encerramento do capítulo. A primeira menção de louvor se mostra no santuário, sugerindo que é nesse lugar que a salvação é ministrada em prol da humanidade. Aqueles que louvam a Deus são objetos de sua graça salvadora. O santuário do Antigo Testamento prefigurava o plano da salvação através do Messias prometido. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, o sacrifício foi feito e agora ele está no santuário celestial. Ministrando a salvação a todos que aceitarem. Motivo de eles lhe darem louvores. Entender que Deus quer nos salvar e trabalha por isso, é mais do que motivo para adorá-lo. Porque nós não merecemos tamanho amor. As obras criadas por Deus também são chamadas a adorá-lo. O firmamento mostra como o Senhor é poderoso. Basta olhar o céu e teremos motivos suficientes para reconhecer o poder de Deus. Ainda assim, ele se destaca de toda a criação. Não é possível compará-lo às suas obras. Todas são pequenas quando postas diante dele. Sua grandeza ultrapassa qualquer limite estabelecido. A mente humana não consegue medir sua majestade. O louvor lhe é rendido em resposta a essa admiração por sua grandeza e poder. A segunda parte do salmo organiza os instrumentos musicais em uma sequência que contempla sopro, cordas e percussão. Até a dança é citada como meio para louvar a Deus. Diferentemente das danças modernas, no passado, primariamente, as mulheres dançavam conforme os costumes da época e raramente os homens faziam isso. Apesar disso, não há evidência de que ambos dançavam juntos. Hoje, por questões de secularização e erotização, as danças não são viáveis. O salmo é finalizado com um convite. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Aguardo o dia em que finalmente será cantado. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, diz Apocalipse 19. Podemos louvá-lo desde já e devemos fazê-lo, mas o maior louvor será quando finalmente a história do pecado terminar. Amigo, louve a Deus em sua vida diária, preparando-se para louvá-lo no grande dia do seu retorno. E bom, assim terminamos o estudo de Salmos. Foram 150 dias de jornada. Muito obrigado por você me acompanhar todos os dias neste resumo. Este vídeo, apenas um resumo, o mais importante, irmão, amigo, é que você tome a Bíblia e você leia e estude ouvindo diretamente a voz de Deus. O vídeo é apenas um complemento didático para você se aprofundar um pouco mais na compreensão do texto. Eu quero terminar com uma oração. Feche os olhos, querido Deus. Obrigado por este momento precioso onde terminamos o livro de Salmos. Obrigado pelas tantas lições aprendidas. Abençoe a cada um de nós para que o louvemos constantemente até aquele dia em que o louvaremos face a face. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia para você e sua família. Amém.